Música Uma das atividades mais antigas do mundo surgiu do instinto de cuidar do próximo. Lá nos primórdios da civilização, a enfermagem, que ainda sequer levava esse nome, já garantia a manutenção da sobrevivência e estava muito relacionada ao trabalho feminino. Entre guerras e epidemias ao longo da nossa história, essa atividade se aperfeiçoou e hoje, como sempre, continua sendo essencial. É sobre a história da prática da enfermagem que nós conversamos hoje com o Fernando Porto, professor da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. Fernando, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. De nada. Bom, você é enfermeiro e fez um doutorado cuja tese foi encaminhada para a história da enfermagem. Fala para mim um pouquinho sobre esse trabalho que te aproximou dessa história. Eu trabalhei a história das instituições porque foi identificado na imprensa ilustrada, Revista da Semana, uma concorrência entre três escolas de enfermagem no Rio de Janeiro, a época Distrito Federal. As três escolas, no período de 1919 a 1925, era a escola profissional de enfermeiros e enfermeiras, a atual escola de enfermagem Alfredo Pinto, a escola prática da Cruz Vermelha, no órgão central que fica no centro do Rio, na própria praça que tem seu nome, e a escola de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, a atual escola de enfermagem Ananeri, da UFRJ. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, porque eu trabalhei com as imagens, quem iria, como se fosse uma competição, uma concorrência. Ou seja, na linguagem do Bourdieu, isso, traduzindo, seria a luta simbólica. Quais das escolas poderiam, então, fixar uma crença na sociedade sobre a imagem da enfermeira? Então, tem distinção nos seus uniformes, nos seus ritos, em alguns momentos no juramento. A Cruz Vermelha é um órgão internacional. A escola de enfermagem Alfredo Pinto, ela é a primeira, né? Ela é criada em 1890, depois, anos mais tarde, na década de 10, a Cruz Vermelha, na década de 20, então, a atual escola de enfermagem Ananeri. Agora, então, falando aí dessa imagem da enfermeira, né? A gente verifica em alguns clássicos do cinema, até hoje, em algumas brincadeiras que se fazem na TV, a gente verifica aquela imagem da enfermeira como um símbolo sexual, às vezes, né? Aquela imagem da enfermeira perfeita, que cuida. De onde é que nasce essa simbologia? É uma profissão que tem uma autorização social para lidar com o corpo nu, né? Até mesmo a própria medicina, ela não tem essa autorização explícita, né? A enfermagem, por cuidar do corpo, né? Em um ambiente, né? Isso, provavelmente, na imaginação masculina, se torna fértil, né? Uma mulher cuidando de um corpo, seja ele masculino, feminino. Lidando diretamente com ele, com ele muito mais até do que o médico, né? Exatamente, exatamente. Na questão da higiene. Agora, isso, para mim, por outro lado, só desperta para a profissão, alguns podem até, enfim, não concordarem, é que nós temos enfermeiras bonitas, né? Toda profissão tem as suas exceções, e são objetos de desejo, mas no feminino, não necessariamente por serem profissionais da enfermagem. Agora, eu citei na abertura do programa, que é uma atividade muito natural para a humanidade, né? Para se manter a continuidade da humanidade, a enfermagem, mesmo antes de levar esse nome de ser uma profissão, ela já era um instinto natural. Sim. Quais são os primeiros registros que se tem aí dessa prática? É, tem um livro da Colieri, que é Promover a Saúde, ela traça, né, um mapa, mas os primeiros registros, pode-se dizer que está, que se encontra, assim, papiros, objetos, instrumentos, pinturas, né? Que representam, né, a cultura, a civilização de como se cuidava a época. Então, esses registros ficam um pouco perdidos ou não, eles conseguem se reunir? Hoje a gente já consegue se aproximar mais deles, né, tentando decodificá-los, né, para poder se remontar à história do cuidado, né, porque naquela época não se chamava enfermagem. E a história da enfermagem se mistura um pouco com a história da Cruz Vermelha e das guerras ou não? É, não só a da Cruz Vermelha, né, são três personagens ou três vultos para a profissão que eu entendo são muito respeitados. Florence Nightingale, Henri Dinan e Ananeri no Brasil. Eles são contemporâneos do século XIX, né? Florence na Guerra da Crimeia, Henri Dinan na Batalha de Soferino, Ló, anos mais tarde, ele cria o movimento da Cruz Vermelha no movimento internacional. E Ananeri, por ter ido à Guerra do Paraguai. Então, são três vultos, né, que são referências para este cuidar, né? Porque o legado que eles deixam, na minha maneira de pensar e de ver e de crer, é o compromisso no processo de cuidar. Então, vamos falar da Ananeri, que é muito conhecida no Brasil. Qual é o legado que ela especificamente deixou? O que é a história dessa enfermeira? Apesar de ocorrer algumas divergências, enfim, alguma polêmica, Ananeri, ela foi para a guerra, mas ela não foi a única mulher. Outras lá também estiveram. Só que não é claro na historiografia por que esse destaque da Ananeri, né? Não posso afirmar para você exatamente o motivo, mas ela era, pelas imagens que se tem da residência dela na Bahia, em Cachoeira, a casa dela era uma casa que tinha eribeira, que tem os seus significados, né? Os seus filhos, os filhos foram à guerra, né? E ao irem à guerra, ela viúva, ela então faz uma carta para o governo e se encaminha para a guerra. Chegando lá, ela cuida. O que hoje nós estamos investigando, inclusive lá no laboratório da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que cuidados foram esses realizados na Guerra do Paraguai? Mas também tem essa simbologia da mãe que acompanha seus filhos, uma vez que já está viúva. Exatamente. Ela ficou conhecida como mãe dos brasileiros. Mais adiante, ela foi intitulada, vamos chamar assim, de a primeira enfermeira no Brasil e precursora da Cruz Vermelha nas Américas. Porque os três, a Naneri não conheceu Florence nem Henri de Nan, mas Henri de Nan trocava a correspondência com Florence, mesmo na Batalha de Solferino, depois, enfim, no sul da Itália. Então, já que a gente está falando de guerras, o que aprende-se com as guerras para a enfermagem? Qual a importância da história das guerras para essa prática da enfermagem? Eu abriria, não diria só para a enfermagem. As guerras são grandes laboratórios, onde se experimenta diversas situações e é onde se avança a tecnologia do cuidado. Onde o cuidado é mais necessário, talvez, né? Onde o cuidado é mais necessário. Numa batalha, existem lados em conflito, há homens feridos. Sabemos que, historicamente, algumas mulheres participam até vestidas de homens. Mas sabemos que as mulheres acabam cuidando dos homens, bem como os homens também cuidam dos homens. São os soldados, enfim, do corpo de saúde, das forças armadas. Então, é neste avanço da tecnologia do cuidado. Podemos citar diversos procedimentos, não necessariamente na enfermagem. Transpção de sangue, o uso de analgésicos. As necessidades da guerra levam a encontrar saídas. E aí é um grande laboratório, porque se experimenta para aliviar a dor e o sofrimento. Um dos trabalhos mais expressivos sobre a história da enfermagem foi feito por Valesca Paixão. É um livro que dá uma ênfase considerável na influência religiosa sobre a prática da enfermagem. O que esse livro traz? Esse livro, entendo que seja o primeiro no Brasil, porque a literatura época era uma literatura estrangeira. E se tinha dificuldade de fazer a leitura, o índice de analfabetismo era alto, apesar das enfermeiras não serem. Mas ter acesso à literatura estrangeira ficava difícil fazer a leitura, a tradução. Então, Paixão escreve esse livro. Ele primeiro veio com o nome de Páginas da Enfermagem, depois História. É um clássico para a profissão. É o mais citado em todos os estados. Exatamente. Agora, eu não vejo só... Não vejo e não só entendo que ele dá ênfase na parte religiosa. Em um estudo que eu fiz há um tempo atrás, eu identifiquei a Cruz Vermelha. O movimento de internacionalização da Cruz Vermelha. E ela dá um destaque muito grande nisso. Mas qual a importância da religião, então, nesse... A religião... Crescer da enfermagem. Porque, assim, os religiosos, podemos dizer os católicos, enfim, cuidar de uma pessoa doente é cuidar do seu corpo e do seu espírito para salvar a sua alma. Isso, no decorrer do tempo, esses religiosos, e aí eu quero me referir aos religiosos, no gênero masculino e no gênero feminino, né? Eles foram se profissionalizando também, né? Alguns vestígios disso, podemos encontrar, por exemplo, em nome de escola. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Faculdade Luísa de Marilac. E em São Paulo, que também tem no Rio, a São Camilo. São dois religiosos que se dedicaram ao cuidado. Né? Então... Como uma forma de caridade, de bondade, que a Cruz Vermelha também o faz, neste lema, porém, é de forma laica. Totalmente laica? Não sei entender. Eu não vou dizer para você 100% laica. Ao longo da história, acho que ficou complicado em alguns momentos isso, né? Não, porque... Quer ver, Marguer? Só para a gente poder pensar. Por que elas usavam véu, as enfermeiras da Cruz Vermelha? Quando você usa o véu, você lembra alguma coisa, o quê? Da freira, do sagrado, né? E elas usavam véu na Cruz Vermelha. Até a própria vestimenta é parecida com o hábito, né? Exatamente. É a enfermeira não religiosa, é a laica. E isso foi uma estratégia que, à época, se teve, provavelmente, da medicina e dos mentores intelectuais que, assim, criavam e desdobravam a profissionalização. Fernando, a gente vai fazer uma pausa e, na volta, eu vou puxar um assunto bem delicado, que é a relação entre enfermeiros e médicos. Tem toda uma nuance aí de, pelo menos para o público leigo, parece sempre que há uma concorrência aí. E você vai me dizer como é que funciona isso na área de atuação da enfermagem. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a história da prática da enfermagem ao longo dos anos. Com a gente no estúdio, o Fernando Porto, professor da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. Então, Fernando, a gente finalizou o bloco anterior com uma pegadinha ali na relação entre médicos e enfermeiros. Na minha impressão, acho que de algumas outras pessoas também, tem uma rixazinha aí ou isso é lenda? Acho que primeiro precisa entender, que a medicina, o direito à engenharia, são três profissões imperiais. Isso já sinaliza algumas coisas. A enfermagem é uma profissão republicana, do início da república, 1890. Alimento, eu não vou alimentar isso aqui com você, dizer que há uma rixa. Não. São duas profissões que precisam trabalhar de forma articuladas. E até é interessante se falar disso no momento que está se discutindo o ato médico, né? Exatamente. Eu entendo que a profissão hoje, primeiro, existe o ato médico, mas nós, enfermeiros, precisamos nos preocupar com o ato do cuidar. Essa expressão, o ato do cuidar, nem é minha. É da professora doutora Neber Maria Almeida de Figueiredo. A ex-diretora da escola. Isso sim, desperta ou pode despertar um avanço para esta profissão, né? Que está acordando aos poucos, né? É uma profissão majoritariamente feminina. Não tem como negar que a história das mulheres é a história do privado, com a enfermagem para o público. Mas existem homens. E aí, assim, também se diz... E aí, essa rivalidade... Por que isso? A medicina, ela é majoritariamente masculina. A enfermagem, majoritariamente feminina. Então, deixa transparecer para a sociedade uma disputa, uma luta entre. É uma questão de relacionamento interpessoal. Tá, mas nesse momento que a gente se vê discutir a questão do ato médico, até para esclarecer para o telespectador o que é essa discussão do ato médico, né? É um processo de regulamentação da atividade médica em que se delimitam algumas atenções, algumas práticas dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo. E na hora que se delimita isso, a grande polêmica da questão do ato médico nesse momento é que os médicos estão reivindicando para si algumas atividades que são historicamente da enfermagem, como, por exemplo, a aplicação de vacinas. Então, é complicado nesse momento também não se falar em rivalidade na hora que se discute o ato médico? Pode ser entendido como fatia de mercado também, você concorda? Isso, mas isso não gera uma discórdia entre as duas discussões? Gera, polemiza. Mas eu também entendo por outro lado, é como nas guerras que é um laboratório que avança. Esses movimentos também fazem com que a enfermagem desperte para dizer para o que veio, o que faz... Lutar pelo seu espaço também, né? Quem somos nós? O que fazemos? E a sociedade precisa entender e nós precisamos ser mais visível, ter mais visibilidade. Por exemplo, o que você hoje está fazendo aqui é de extrema importância para a categoria, né? É uma responsabilidade grande estar aqui. Mas tem a ver com a trajetória da própria medicina, com a trajetória de profissionalização da enfermagem. Uma imperial, outra republicana, né? Uma majoritariamente masculina, a outra majoritariamente feminina. Não quer dizer que na medicina não tenham mulheres, que na enfermagem não tenham homens. Não, não se trata disso, né? Estamos no século XXI, né? E nessa perspectiva do século XXI, hoje nós temos lideranças na enfermagem do gênero masculino, né? Apesar da profissão ser majoritariamente feminina. Você poderia me perguntar, ou poderiam agora as pessoas estarem pensando em casa, lideranças masculinas, mas quem são essas pessoas? Por exemplo, até alguns meses atrás, quem estava na liderança do COFEM, né? Do Conselho Federal de Enfermagem, era o enfermeiro Manuel Nery. No Rio de Janeiro, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem é o enfermeiro Pedro de Jesus. Um curso coordenado no Rio de Janeiro é o professor doutor Márcio Tadeu, na Veiga de Almeida. Então, eu já quero aproveitar esse gancho, então, para te trazer a minha próxima pergunta. É progressiva essa entrada do homem no mercado de trabalho da enfermagem? Vem crescendo? Eu continuo dizendo que nós somos minoritários na questão do gênero masculino, né? Mas estamos galgando, e aí assim, também não é para entender como uma disputa, homem-mulher ou guerra dos sexos, não se trata disso, né? Se trata de comportamento da parte, muitas das vezes até biológica, a psicologia pode até explicar isso melhor, a psicanálise, né? Comportamentos masculinos, comportamento feminino. Para você ter uma ideia, que é uma curiosidade, que eu acho que vale a pena trazer para a reflexão, Florence não queria homem na profissão. Já foi uma polêmica, então. Já foi uma polêmica. Isso, no Brasil, a escola de enfermagem Alfredo Pinto, desde o seu nascedor, ela ensinava enfermagem para homens e mulheres. A Cruz Vermelha é só para mulheres. A escola Ananeri, só para mulheres. Os homens entram na profissão, no nível universitário, na reforma universitária, na década de 70. E hoje a procura para o tipo de profissional, assim, eu imagino que, vamos supor, um idoso, um homem idoso, tenha talvez uma preferência por ter um enfermeiro de sexo masculino, até por questão de força física, ou essa demanda não existe ainda? Não se percebe a alteração. Eu não sei se é por aí. Cuidar também é um ato de você ser simpático, educado e afinidade. Então, você pode gostar de ser cuidada por um homem, agora, tem algumas mulheres que gostam de ser cuidadas por mulheres. Então, eu não faria essa articulação, esse nexo de homem que gosta de ser cuidado, homem que cuida de homem e mulher que cuida de mulher. Eu acho que o ser humano precisa ser cuidado, independente da questão de gênero. Com profissionalismo também. Com profissionalismo. Agora, a gente percebe, logicamente, que há um aumento da expectativa de vida e isso é um mercado de trabalho para a enfermagem. Isso é uma questão que eu quero trazer para a discussão aqui no nosso bate-papo. Outra questão também aí associada é a questão dos cuidadores, que é uma nova categoria que surge... Não... Surge não, mas é muito... Não digo categoria, mas vamos lá. Mas não são enfermeiros, mas realizam um trabalho muito próximo da enfermagem. Não? Então, vamos lá. Olha só. Vamos parar por aqui e depois a gente segue. Nada. Entender que a enfermagem é uma profissão e, para isso, ela segue um processo de profissionalização. Né? Na perspectiva de Norte Elias, o que que acontece? Nós temos a criação de uma escola... E aí, vou delimitar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, que é o nascedor, vamos dizer assim, da profissão. Em 1890, tem a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, anexada ao Hospício Nacional de Alienados. Hoje, é onde funciona a UFRJ. Ali já foi um hospício, né? É a antiga Praia da Saudade, que hoje é ocupada pelo IAT Clube. E a Unirio funciona hoje ao lado, aonde tem o prédio da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Então, se tem um decreto, 791, então, você demarca o início da profissionalização. Anos mais tarde, com o processo de implantação da enfermagem moderna, que vai acontecer após 1923, com a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, a atual Escola Naneri, quando vem para o Brasil as enfermeiras norte-americanas. Anos, a primeira formatura acontece em 1925. Em 1926, elas criam uma associação. É um outro elemento que demarca o processo de profissionalização. Em 1931, tem, por esta associação, um periódico, uma revista. Na época, chamado Anais de Enfermagem, hoje, revista brasileira de enfermagem da própria associação, que é a BEM, Associação Brasileira de Enfermagem. No decorrer do tempo, vem a parte da legislação do exercício profissional, e aí se vem a parte dos aspectos legais do conselho, que é criado, do sindicato, o que faz a distinção dos cuidadores. Claramente. Pelo processo de profissionalização. Somos uma profissão de 122 anos, né? E aí, assim, parece muita coisa, né? Mas, comparado, como eu já falei anteriormente, medicina, engenharia e direito, as três profissões imperiais, somos grandes. Em termos de formalidade, né? Porque é uma atividade muito antiga. Bom, a gente está chegando no final do programa, e não acaba esse assunto, né? Ele não se esgota. Mas eu queria terminar trazendo uma questão muito atual. Hoje a gente verifica que a expectativa de vida cresce, há uma demanda crescente também por esse profissional. Para quem quer contratar é extremamente caro, mas para quem está no mercado de trabalho, a carga horária e a remuneração são questões bem delicadas. Então, eu te dou aí um minutinho para ter algum comentário sobre isso. Como é que está essa questão de mercado para o profissional da enfermagem? Hoje a profissão luta por 30 horas. Por entender que cuidar requer sensibilidade, requer compromisso. Mas a população precisa entender que também desgasta o corpo. E o emocional também, né? E o emocional, que envolve o psicológico. Então, hoje nós temos aí uma bandeira pelas 30 horas. Está difícil. Mas já estamos fazendo um movimento. Já estivemos em uma passeata na Zona Sul. Explica o que é o movimento das 30 horas. 30 horas para a proporção. Por que das 30 horas? Porque muitos contratos hoje são de 40 horas, né? E 10 horas fazem diferença. Pode ser regime, para poder entender melhor. Temos alguns regimes de como se faz isso durante a semana. Temos os diaristas, né? Que em vez de fazer 8 horas... São 30 horas semanais. Semanais. Tá, só para a gente poder entender. Semanais, né? Não é mensal. Aí já não teria coerência. Podemos ter o diarista, que nas 30 horas fariam 6 horas por dia. Isso já está sendo conquistado em alguns estados. Curitiba, me parece que já está... Sim, o município do Rio de Janeiro, o contrato da prefeitura para os concursados, são de 32 horas e meia. Então, estamos chegando perto, né? É, já tem algum tempo no município. Agora, no Estado e na rede federal e, principalmente, na rede privada. Então, vamos ficar na torcida, que esses profissionais merecem, né? Toda essa batalha, essa longa história merece ser reconhecida aí com algumas conquistas. Contamos com você e contamos com a sociedade que nos apoia para isso e que, em breve, possamos conquistar as 30 horas. Boa sorte, Fernando. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para fazer comentários, o nosso e-mail é canal.fiocruz.br. Amanhã, a gente conversa sobre o ato médico e enfermagem. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.